e boa tarde galera mais um vídeo no meu canal vocês já viram suculentas coloridas artificialmente pois é filmei no supermercado para vocês verem assim eu acho super sem graça sem lógica né mas enfim gosto é gosto vocês estarão vendo a seguir e também algumas plantas deste domingão filmei para vocês estas suculentas no supermercado até como curiosidade né para mim algo bizarro mas estas cores não são reais estas plantas foram tingidas se pega um spray e tá com as suculentas para ficar assim coloridas artificialmente obviamente né aí com o tempo essa camada de tinta vai descascando como dá para ver algumas pontinhas já verdes olha só mostrando a cor original da planta algo totalmente sem lógica já que as suculentas são tão bonitas naturalmente realmente né não precisariam fazer isso mas estão fazendo é porque deve ter procura para essas plantas coloridas artificialmente pessoal que coisa mais ridícula mas enfim gosto é gosto né e olha que belezinha pessoal um gafanhoto e aqui pessoal que aparece no jardim fica a gente só combate que coxonilhas pulgões essas praguinhas se aparece um gafanhoto ou outro fica aí morando se comer uma folha ou outro não fará mal nenhum para as plantas olha só que bonitinho ainda é um juvenil né as asinhas estão se formando ainda dá para ver aí olha só esse é um gafanhoto verdadeiro pessoal às vezes aparece um verde também mas é uma esperança né esse é o gafanhoto mesmo o rebute é tarvitaensis cacto originário da bolívia um formador de colônias quem assistiu meu vídeo anterior deve estar lembrado que há uns cinco dias atrás mais ou menos eu passei nele uma solução de água oxigenada porque na internet o pessoal tá usando muito isso né e comentando que é uma solução milagrosa a planta que acaba com coxonilhas se a planta estiver fragilizada a planta se recupera porque é o seguinte se eu dou uma pressionada nele de leve e eu sinto que não tá tão durinho pessoal mas eu acho até que ele recuperou um pouquinho não sei se a impressão minha né depois que eu passei aquela solução de água oxigenada mas ele tá bonitão tá com a flor aberto vocês estão vendo aí né com vários botões também e quem viu meu vídeo aí de dezembro ele tava lotado de flores pessoal é um cacto muito bonito muito florífero né é claro que ele só produz flores no verão né chegando outono ele já para e aí e já período da tarde pessoal a florzinha continua é aberta né logo mais ela se fechará e amanhã logo cedo ela abre novamente a mãe estará um pouco maior mais uma flor da ferida a estapélia irsuta se não me engano ela também é conhecida como estapélia grande flora uma flor super exótica ela é peluda dá para ver bem nessa filmagem ela abriu a pouco mas em um descuido as pétalas já retorcem quando ela acaba de abrir as pétalas são assim as cinco pontas como se fosse uma estrela mesmo mas ela vai retorcendo olha aí galera que maravilha as flores da borboleteira ou borboleta azul que é um nome popular que recebe este arbusto de origem africana aí fazem anos que minha mãe tem essa planta e vira e mexe está com flores principalmente no verão são bem bonitinhas realmente se repararem lembra bem umas borboletas é uma planta bem resistente aqui minha mãe cultiva no local que bate meio período do dia pelo menos de sol mas ela é bem de boa pessoal mais flor aqui do cacto ginoclarício ou minhanovic uma espécie de origem argentina e que para quem gosta de flores como já disse em outros vídeos é o cacto ideal pois ele além de ser muito bonito esse aqui é varegata não sei se a câmera está conseguindo registrar ele é bem escuro pessoal com uma parte meio alaranjada avermelhada e está aqui a flor dele esbranquiçada com este miolo cheio de pólen e assim para vocês terem ideia as outras espécies de cactos que tem já estão parando de produzir flores porque a maioria vai da primavera ao começo do verão né pessoal e esse daqui está desde que começou a primavera até agora produzindo flores quase que constantemente pessoal tipo acaba uma florada começa a outra vamos ver até quando que eles vão ficar produzindo né são bem mais floríferos do que as outras espécies e aqui pessoal realmente um espetáculo né a mesma espécie de gino calicium mas com as flores de outra cor as flores são cor de rosa pessoal olhem só que realmente como são maravilhosas e também o cacto é meio variegata tem umas partes variegatas né a flor maior já fazem dois dias que ela está se abrindo e essa menorzinha abriu hoje é assim pessoal essa flor ela abre depois do do almoço né depois do meio dia que ela abre mas somente se o dia estiver ensolarado tá o botão pode estar grandão se não tiver sol não abre a flor ele segura as pétalas e só abre no dia que tiver sol esta cor rosada pelo que eu percebi ela é mais difícil de se encontrar do que a branca pessoal o cachorro do vizinho não dá paz bom pessoal é isso espero que vocês tenham aí gostado dos meus ginocalícios e também do vídeo né se você gostou não se esqueça deixa aquele like e se inscreva no meu canal para mais vídeos sobre natureza